Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao próximo nível. Já estavam vocês todos contentes com as revelações dos jogos gratuitos da Playstation Plus no mês de Agosto, não é verdade? Tenho mais notícias. Os preços das subscrições dos serviços Playstation Plus vão subir outra vez. E digo outra vez porque em 2015 já tínhamos sofrido uma subida da subscrição de 3 meses de um valor de 15€ para 20. Mas na verdade o que nos está a acontecer já aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá no ano passado. Os preços das subscrições deles também subiram 10 dólares, por isso agora é a nossa vez. Um ano vai passar de 50€ para 60. A subscrição de 3 meses vai passar de 20€ para 25. E a subscrição de um mês vai passar de 7 para 8€. Bem, podia ser pior. Isto faz com que nos últimos 2 anos a subscrição de 3 meses tenha aumentado em 10€. E porquê é que tivemos um aumento tão grande? Quais são as nossas vantagens? Nenhumas. Na verdade o serviço Playstation Plus não traz melhorias nenhumas com estes aumentos de preço. Mas se querem aproveitar as ofertas de Agosto ainda vão ao tempo de fazer a subscrição com os preços antigos pois esta nova tabela só entra em vigor a partir do dia 31 de Agosto. Na semana passada os jogadores de Playstation 4 tiveram a oportunidade de experimentar a beta aberta de Destiny 2. E ao contrário do que aconteceu com o primeiro Destiny, este jogo vai sair também para o PC. E claro está, vai haver uma beta aberta de Destiny 2 também para os jogadores de PC a começar no dia 29 de Agosto. O mais interessante aqui é que foram reveladas as specs necessárias para um computador conseguir correr a beta de Destiny em condições. E ao contrário do que se esperava, não é necessário uma máquina extremamente poderosa. Computadores até aí com cerca de 5 anitos de idade, com processador i3 jeitozinho e 6GB de memória RAM e com uma placa gráfica GTX 660 com 2GB dedicados, o equivalente. Agora, resta-nos esperar que tenha menos bugs do que teve a open beta da Playstation 4 que nós aqui no próximo nível, infelizmente, tivemos a oportunidade de testemunhar em primeira mão em live stream a partilhar convosco os problemas que a beta teve. Esta agora é para os fãs de anime, mais especificamente para quem já viu Steins Gate. Steins Gate 0 já começou a ser produzido e já tem até um trailer. Steins Gate 0 é baseado na Visual Novel e tem uma linha temporal paralela e alternativa à de Steins Gate, aquele básico que nós em princípio já vimos. Ou se não viram, vão ver porque é muito bom. Obrigada por terem assistido a este vídeo, continuem a acompanhar-nos aqui no YouTube, se não se subscreveram, por favor, façam o obsequio e sigam-nos também na Twitch, onde fazemos live streams quase todos os dias. Para além disso, podem ver o que é que nós andamos a tramar em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, portanto sigam-nos também por lá. Nós vemos-nos no próximo nível pessoal, tchau!